E de repente Jesus diz, Zaqueu, desce de praça, a maldição foi embora Quando ele chama, a maldição está quebrada, escuta bem isso Quando ele vai saindo da cidade, com uma grande multidão Bartimeu, cego, bar, filho, timeu, estimado, Bartimeu, filho, estimado E é sabido que o pai de Bartimeu era um plantador de tâmaras Um homem muito rico, e com a grana que ele tinha, e a influência romana Adquiriu um passe livre para o seu filho, e até o entroncamento para pegar o povo Que sobe a Jerusalém, nesse caso Bartimeu, filho estimado E Bartimeu, cego, está assentado, está escrito assentado E ouve que é Jesus de Nazaré, que está saindo de Jericó Não foi na entrada, quando entra, não tem barulho Na saída, era um barulho tremendo, por conta da multidão Detalhe, Bartimeu ouviu dizer que era Jesus O que é que ele fez? Ele deu um grito, Jesus, filho de Davi Mas não disseram para ele que era Jesus, filho de Davi Jesus de Nazaré Ele gritou, Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Está escrito que Jesus parou Quando Jesus para, peraí, ele me chamou de quê? Quando ele diz, filho de Davi Ele está dizendo, eu sei que tu és o Messias Eu conheço a tua linhagem Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus para Olha E diz, ele está vendo O que muita gente Que tem visão Não vê E diz Que alguém chegou para ele e disse, cala tua boca Aí me dói, diante de Deus Aí me dói Cala tua boca, ele não vai te ouvir Mas sabe o que é que mais me dói? Que esses que disseram, cala tua boca, ele não vai te ouvir Acabaram de receber a bênção Lá dentro deixaram de ser amaldiçoado E agora não quer que o outro seja agraciado com a bênção da quebra da maldição Eu não consigo entender isso Aqueles que disseram, cala tua boca, ele não vai te ouvir É justamente aqueles que não tem uma hora E estavam debaixo de maldição Mas por que ele não levantou e não foi lá? Não podia Olha o texto direito Ele permanece sentado Se ele faz isso, ele pode ser apedrejado Ele está debaixo de maldição Ele só queria que Jesus o chamasse Olha o que está escrito E Jesus mandou chamar Chegaram para ele e disseram Tem bom ânimo Levanta-te Porque ele te chama Quando disse ele te chama Acabou de dizer A maldição acabou de ser quebrada Aí o texto diz Que ele lançando de si Está escrito Observe direito Lançando de si A sua capa Ele só levantou Depois que lançou a capa E que capa é essa? Literalmente falando Era o passe dele O historiador diz que havia O símbolo de Roma Uma águia imperial Que era o passe Ele ia para onde ele quisesse Com aquela capa Era um passe adquirido Pelo pai dele Pelo seu timeu E tinha limite Ele podia ir até ali Então aquela capa Para ele Era tudo Sem ela nada Ele lança de si A sua capa Dizendo Eu não preciso mais Ele acabou de me chamar Eu não tenho mais maldição Lançou de si a capa E levantou-se Foi ter com ele Quando chegou perto Jesus olhou para ele E disse Que queres que eu te faça? Ele disse Mestre Que eu veja Jesus disse Vê A tua fé te salvou E o próprio Jesus disse para ele Vai Escuta isso Jesus disse Vai As últimas palavras Que nós lemos Vai Vai Não é para onde eu estou Se eu estou Eu não digo vai Eu digo vem Jesus disse Vai Repete isso comigo Jesus disse Para o inferno ouvir Jesus disse Vai Quando Jesus disse Vai A tua fé te salvou Está mandando ele ir embora Mas sabe o que é que o texto diz? Que ele não foi Não está escrito E seguiu Jesus pelo caminho E seguiu A Jesus Pelo caminho E se você continuar a leitura Vai ver que Jesus foi para Jerusalém Amaldiçoado não podia entrar em Jerusalém Quando ele disse Oh mestre Desculpa Tá O senhor está dizendo que É para eu ir Não é desobediência não Mas E para onde senhor? O senhor está indo para Jerusalém? É O senhor disse para eu ir Mas É Eu vou com o senhor, tá? Hã? Eu vou seguir o senhor E está escrito E ele seguiu a Jesus Pastor, não peguei a revelação Você vai pegar agora E ele seguiu a Jesus Ou seja Se você acompanhar a leitura Você vai ver que Jesus Foi para Jerusalém A chamada entrada triunfal Resumindo Ele segue a Jesus E entra em Jerusalém Pastor, não entendi Vai entender agora Jesus entrou em Jericó Para quebrar maldição Não, você não entendeu Jesus entrou em Jericó Para quebrar maldição Não, você não pegou direito Eu vou repetir Jesus entrou em Jericó Para quebrar maldição Depois que ele quebra a maldição Bartimeu Segue a Jesus E entra em Jerusalém Salém Fiz esse arrudeio todo Só para te dizer isso Ele era filho de Abraão Era Dormia Dormia Comia Comia Trabalhava Trabalhava Morava Morava Resumindo Tudo em Jericó Fala de maldição Acredita no que eu vou te falar Chega para o guia Quando tu foi Israel Se o guia for judeu Vê se ele entra em Jericó Não entra Até hoje É território Árabe Sabe aquele monte Da tentação O monte da tentação Sabe onde é que está O monte da tentação Jericó O que pastor É E o texto diz E Jesus foi levado ao deserto Para ser tentado pelo diabo Não é o diabo Que foi levado ao deserto O diabo já estava lá Pastor Eu não estou pegando Não estou pegando Bartiméu viu a chance De sair de Jericó E ir para Jerusalém Bartiméu viu a chance De sair da terra Da maldição E ir para Jerusalém Bartiméu viu a chance De uma virada Na sua vida Não, você não está entendendo Eu vou ter que pegar pesado Esta noite É noite De sair de Jericó E ir para Jerusalém E ir para Jerusalém E ir para Jerusalém E ir para Jerusalém Será que você está pegando a revelação? Será que você está entendendo? Bartimeu era filho de Abraão Prepúrcio cortado Guardião do sábado Não comia carne de porco Era filho de Abraão Mas estava debaixo de maldição Não, você não está entendendo Era dois pós para frente e dez para trás Dois para frente, tudo indo de mal a pior E você não está pegando a revelação Eu, pastor Abílio Santana Venho de Salvador, Bahia Na fúria de uma leão aparida E na fúria de um toro Dá um sabente para te dizer Queira Satanás ou não Esta noite é noite de sair de Jericó De sair de Jericó Quantos pode aplaudir ao rei dos reis e senhoras? Quantos recebem esta palavra? Quantos recebem esta palavra? Diga para alguém que está do seu lado A gente se vê em Jerusalém Não, ele não entendeu Fala com autoridade A gente se vê em Jerusalém E a gente se vê em Jerusalém E a gente se vê em Jerusalém Trabalha? Trabalha Mais Eu não sei se você já percebeu Eu não sei se você já percebeu Quando não acreditam No nosso triunfo Quando não acreditam No nosso sucesso Só esperam O pior Meu bispo Doutor Samuel Quando não acreditam No nosso triunfo Doutor Samuel Gonçalves Quando não acreditam No nosso triunfo Só esperam O pior O que tinha de gente que foi passando Né? E olhou e viu o lugar de Bartimeu vazio E a capa jogada lá Pensou o pior Morreu Cadê o cego? Rapaz Morreu É, mas Já que nós já fomos, né? Né? Maldição foi quebrada Vamos correr Para poder acompanhar a caravana, né? E aí, muita gente Que deixou Jericó Inclusive, inclusive Você gosta de história Um daqueles que foi a caminho de Emmaus Lembra? Zaqueu Mudou para Emmaus Me prove, pastor Me prove, pastor Que foi Me prove você Que não foi Poxa Obrigado Poxa Aí, vem cá Cadê o cego Bartimeu Filho de Timeu Que ficava ali Rapaz Passou a capa Então morreu É, né? Ai, coitadinho Fazer o que? Vamos, vamos, vamos Vamos acompanhar a caravana Menino Bartimeu Vem cá Isso aí é o que? É cor preta Ah, isso que é preto, é? Você pergunta muito É porque eu sei falar Mas nunca enxerguei Tenha paciência Isso aí é o que? Isso aí que é vermelho Ah, é vermelho Aquilo ali é o que? É um camelo Ah, aquilo que é camelo Quando vira o Bartimeu No meio da caravana Indo para Jerusalém Chega aí na moral Chega aí na moral Rapidinho Esse aí que está Conversando nessa alegria toda Perguntando tudo É quem? É o Fittimeu Mas qual? É o Bartimeu Ele não era cego Dissertes bem Era Mas eu pensei Que ele tinha morrido Pensou Não entendi Pastor Passaram a cular E não te viram mais Porque não viram você Está pensando que você Sucumbiu Acabou Vão te ver Em Jerusalém Quando eu disser Quando eu disser Quando eu disser Jericó Grita Mas grita Para o inferno ouvir Mas você vai dar um grito Nunca mais Mas o nunca mais De quem acredita Que a partir de hoje Não vai ter mais Saláriozinho Jericó Não vai ter mais Esse empregozinho Jericó Não vai ter mais Essa vidazinha Jericó Esse ministériozinho Jericó Você vai gritar O nunca mais Para não ter mais Essa empresazinha De vender o almoço Para comprar a janta Não, não, não Você não está entendendo A revelação Você não está entendendo Não, você não está entendendo A revelação Quando eu disser Jericó Grita 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 Nunca mais Mas o nunca mais Para estremecer O inferno E depois do teu Nunca mais Eu vou vir atrás E vou dizer Jerusalém Aí tu grita Estou chegando aí Preparado para sair daqui Abençoado até o tutano Preparado para não cuspir mais Em qualquer lugar Porque até a saliva Vai estar abençoada Segura essa Satanás Segura essa Cabeça rachada Segura Derrotado do Calvário Igreja viva Igreja militante Gideonitas de Deus Para estremecer o inferno Jericó Jerusalém Aleluia Vamos nesse instante Encerrar o 35º Congresso Com lindo louvor A nossa querida irmã Eliane Saramento Aqui de Câmbio Preparem-se As bandeiras Eu acho que você deve ser Somente Quando a gente der a bênção Apostólica Estamos encerrando O Congresso 2017 O microfone da irmã Eliane Por favor Irmão Só um minutinho De atenção Enquanto o pessoal Nossas equipes aqui Os missionários Pegam as bandeiras Para despedida Nós vamos assistir Agora um vídeo Que foi preparado Com muito carinho Dos gideões Missionários Da última hora Nossa produção Por favor Pode soltar Coloca no telão Vamos lá Só um minutinho Irmã Eliane Vamos o vídeo E a senhora Já vai cantar Fechando aqui O 35º Congresso Dos gideões Missionários Da última hora Nossa gratidão A todos Irmãos As caravanas A todos Que trabalharam Gabriel Deus te abençoe Vamos lá Vamos ao vídeo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh She's powiedział Jamais Jamais Se abandonar Jamais Jamais Se abandonar Jamais Se abandonar Jamais Se abandonar Se abandonar Jamais O mundo precisa De paz O mundo precisa De amor O mundo precisa Conhecer o Salvador Percebemos O legado Do grande herói Da fé Anunciar ao mundo Jesus de Nazaré Aquele que tava O ouvido Ao clamor do necessitado Também clamará E não será ouvido Nós somos Nós somos Gideões Nós somos Gideões Amar Sim Abandonar Jamais Nós somos Gideões Nós somos Gideões Somos Mais Mães Que Mães Somos Mães Somos Mais Mães Somos Mais Mães Todos Juntos Unidos Pra Fazermos Missões Amar Sim Abandonar Jamais Amar Sim Abandonar Jamais Amar Sim Abandonar Jamais Amar Sim Amar Abandonar Jamais Nós somos Gideões Nós somos Gideões Amar Sim Abandonar Jamais Nós somos Gideões Gideões 2018 21 de abril A 30 de abril Deus nos abençoe Queridos Tenham Todos Uma Boa Viagem Mas Não se esqueçam Amar Sim Abandonar Jamais Nossa Mesa É avançar 2018 Estaremos Aqui Eu Minha Esposa Pastor Wesley E toda a diretoria João Fabrícia Aguardando Todos Vocês Queridos Deus Nos recompensará Se preparem Para uma grande surpresa No decorrer Desse ano E o ano Que vem Você vai contar Aqui nesse altar O testemunho Do que Deus fez Através Da sua vinda Da sua bênção Aos missionários Dos Gideões Missionários Da última hora Deus os abençoe Queridos Com Paz Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que dá é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos pedros tem a sua casa? E em toda a arte ele explorou? Qual o valor do seu pato morreu? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou? Quem lhe ensinou a cronomia? E em direito é muito mais que pachão E a ponta da mão Cabe em casa Cabe em casa com as julgadas Cabe no nome Cada estrela do seu Cabe em casa com as julgadas Cabe no nome 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 Não Cabe no nome Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo E tudo ele tem Não aceita soberba e ao prepotente ele pode descer Ei, dono do ouro e da prata tudo é seu Incalculável, eu te amanhe o meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder de Deus Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele Eu vi louvar a ele, quem mandou foi ele A promessa é dele, quem falou foi ele Quem não concorda com ele, a gente vai reclamar a ele Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É por ele, é pra ele, é tudo dele Eu vi louvar a ele, quem mandou foi ele E a promessa é dele, quem mandou foi ele Ele não concorda com ele, vai reclamar a ele Deus abençoe, queridos Deus abençoe, obrigado pastor Henrique Reame Pelo grande apoio Obrigado queridos motoristas Obrigado preocupados Que cuidaram de nós, vocês que ficaram na segurança Pra cuidar das mãos dos malvados Mateuzinho, fechou com chave de ouro Mateuzinho Deixa eu apertar tua mão aqui, tá aqui o Mateuzinho Esse menino disse, pastor Reuel vai abrir com chave de ouro E vai fechar com chave de ouro Não foi Mateus? Foi verdade, e fechou mesmo com chave de ouro Tá uma benção aqui hoje Hoje a noite E lá no pavinho eu compartilhei também Tá uma benção lá também Oh glória a Deus 2018 não vai ser diferente Meus irmãos, vem pro congresso de missão Olha aí, o Mateuzinho chamando Vem pro congresso 2018 Obrigado A todos vocês Ao nosso bispo Samuel Ferreira Que eu creio que já saiu Deus abençoe Tenha uma boa viagem Que Deus E os anjos do Senhor Possa aguardar Nos céus desse Brasil Que vai decolar agora de navegantes E vai embora Deus abençoe A todos vocês Minha esposa Obrigado minha esposa Obrigado Raíssa, minha filha Que esteve comigo Todos os dias aqui Obrigado a minha filha Que esse ano E meu gerro Eduardo Aleluia Obrigado meu Deus Pelos netos Os meus netos É Hoje a Maria Eduarda Tem três meses João Vitor Deus Toda honra Missionários Missionários que vieram Missionários que não puderam vir Acompanharam pela internet A nossa diretoria da igreja A nossa diretoria da igreja Pastores Dirigentes de congregação Obreiros Voluntários Funcionários Toda a nossa equipe Portal gospel Da TV Da TV Deus abençoe Luciano Associação e movimento comunitário Rádio Paz do Vale Prefeitura de Camboriú Câmara de Vereadores Polícia Militar Polícia Civil Corpo de Bombeiros A todos Deus abençoe Anderson Da X Impressões Júnior Da Dois Irmãos Deus abençoe Rosane BS Áudio Gilberto A todos Coronel Emilson Ah tá aqui Deixa eu te dar um beijo querido Todos os dias chorando comigo no carro Obrigado Obrigado Coronel Morar muito pela tua saúde Pro ano que vem tu estaras aqui comigo de novo Cuidou de mim tanto quanto cuidava do pastor Cizino Preocupado Chorando todo dia de manhã Me buscava em casa Fazia uma oração já no carro Coronel Emilson Deus abençoe O departamento missionário dos militares Que você é o presidente Deus te abençoe Conte com os judeões também E nós contamos sempre com vocês Tá bom? Dá tua palavra de despedida aí Tá rouco? Deus te abençoe Pastor Lilian um abraço Deus te abençoe Amém Deus te abençoe queridos Deus te abençoe Sábado um grande culto na igreja Domingo uma grande santa ceia Meu sogro Deus te abençoe Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Para sempre, sempre, sempre Sempre Posso estar com cada um de nós De que possamos dizer Amém Se Deus é pelos judeões E se Deus é por nós Deus os abençoe Um beijo No coração de todos Agora eu grito Amar sim, abandonar jamais 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 O mundo precisa de paz O mundo precisa de amor O mundo precisa conhecer o Salvador Percebemos o legado Do grande herói da fé Anunciar ao mundo Jesus de Nazaré Aquele que dá o ouvido Ao clamor do necessitado Também clamará E não será ouvido Nós somos Gideões Nós somos Gideões Amar sim Abandonar jamais Nós somos Gideões Nós somos Gideões Somos mais Gideões Mudou das Nações É no norte e no sul É no leste e no oeste Em todo o globo terrestre Onde tem uma alma ferida Lá está um missionário Pra salvar a sua vida É por isso que a Abra não para Somos mais que milhão Todos juntos, unidos Somos mais que milhão Amém 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 Obrigado.